Por volta das 10 horas desta manhã, estes dois veículos Fiat Uno se envolveram em um acidente que causou apenas danos materiais. Os dois carros seguiam no sentido contrário pela rua São Lucas e bem no cruzamento com a rua Tenente Lira, o Fiat Uno preto virou à esquerda para entrar na Tenente Lira, na frente do outro veículo, e acabou causando a colisão. O motorista que cruzou a frente do Uno Branco disse que o condutor trafegava em alta velocidade. Mas olha, eu vim devagar aí e o cara veio meio corrido, dava para ter segurado o carro, creio eu assim, né, e ainda até segurei o carro para dar com o conjunto, o cara, velocidade excessiva, né, cara, e aqui perto do colégio tem que andar devagar, né. Aqui se tivesse uma lombada, eu tenho certeza que ele não faria essa velocidade e tal. Então faltou uma lombada. É, falta uma lombada, né, e as pessoas têm que ser mais coerentes, não fica perto de escola, tem que andar devagar. Já seu Djalma, que seguia com o Uno Branco, afirma que o outro motorista cruzou sua frente sem dar sinal de que iria virar. Tá vindo aqui, ele entrou aqui, né, não ligou certo nem nada, né, pegou e entrou aqui, né. Ele veio esse carro aqui, né, para não bater nessa traseira, né, sei se o que aconteceu. Ele não deu sinal e entrou aí, o senhor não... Ele entrou aqui, ó, pode ver, ó, né, do carro dele ligou, né. Eu vim aqui de linha reta, né, mas eu falei, ó, pode ver a sinalidade lá. Falei, ele pegou e entrou de uma vez, né. O senhor estava indo trabalhar, está de serviço? Eu estou, não sei o que, era, no pé no chão lá, né. Mesmo, estava no assentamento ali. Tem seguro o carro, não? Não, o meu não. Agora vai ter prejuízo? Ah, não sei, né, vai depender dele, né. Ele vai ter que pagar para mim essa despesa aí. Eu falei que o carro dele tem seguro, né. O acidente sobrou até para este gol, que estava estacionado próximo do local e teve seu retrovisor danificado. Música 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 Música